Vamos falar aqui agora com a Dai Oliveira, coloca a Dai no telão. Ah, pegamos no flagra, tava usando a colinha ali, olhando no celular. Dai Oliveira, minha querida, tudo bem? Vamos lá porque você tem informações sobre o Castramóvel, né minha querida? Isso mesmo, Rúdia. A partir de segunda-feira, dia 8 de novembro, o Castramóvel está em um novo local para poder atender a população com a castração de gatos e cães machos acima de seis meses de idade. Ele estará ali em frente à unidade de saúde da família, lá no bairro Vila Aro, que fica ali justamente na Avenida Rafael de Aro, número 2385. E o atendimento, Rúdia, não é só para pessoas que estão ali no bairro ou nas proximidades. Pessoas que ainda não levaram cães e gatos, né, os seus animais de estimação, para serem atendidos pelo Castramóvel, qualquer bairro aqui de Três Lagos pode se dirigir ali na unidade móvel, que agora, a partir de segunda, fica ali em frente à unidade de saúde da família do bairro Vila Aro. Lembrando também que ele ficará ali no local até o dia 10 de dezembro. Esta já é a 38ª etapa do atendimento da unidade móvel aqui em Três Lagoas. Quem tiver dúvida, pode entrar em contato aí através do número 3929-1803. E o atendimento é feito das 7h30 da manhã até meio-dia e meio. E, primeiramente, é necessário ir até o local para fazer o agendamento. E não é somente castração também. Eles fazem diversas orientações, até mesmo em relação à prevenção da leishmaniose, que a gente sabe que afeta principalmente cães aqui em Três Lagoas, em todo o mundo. E essa doença, se não for tratada, ela pode passar para o ser humano, o cuidador deste animal, e pode até mesmo levar à morte. Além disso, tem a distribuição de vermífagos e outras orientações. Então, é muito importante, repetindo a data, a partir do dia 8 até o dia 10 de dezembro, o castramóvel fica ali em frente, o posto de saúde público, que é ali do bairro Vilaro. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. Tchau, tchau.